A melhor estação do ano já começou e aqui na TV Tropical o verão tem um gostinho especial. É o sabadão de verão com muita resenha, aventura, esportes, arena de 20 tênis, campeonato, muita música, gente linda e é claro, muita diversão. Bora juntinho curtir o melhor do verão aqui na TV Tropical? Todos os sábados, uma da tarde eu espero você! Tchau!